Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho mostrar pra vocês mais uma produção que eu fiz, tá? Esses dias. Eu venho aqui mostrar pra vocês dois jogos de banheiro, tá pessoal? Na cor rosa. Tem degradê, né? Como vocês estão vendo aí. E tem rosa com cru, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês os dois jogos, tá? O modelo deles, pessoal, é o mesmo modelo, que é o modelo do Mari, tá? Eu só vim mudando só o bico, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Ficou muito bonitinho os jogos de banheiro, tá? Ficaram lindos. E eu mudei também a flor, tá bom? A flor e, ó, vou começar por esse aqui, esse rosa com cru, tá? Aqui, pessoal, aqui é a tampinha do vaso, né? Ó, como vocês estão vendo. Aqui tá todos com pedrinha, tá pessoal? Eu tava acabando de colocar as pedrinhas aqui, é pra poder tá fazendo, gravando o vídeo pra vocês. Ó, tão tudo com pedrinha, tá? A tampa do vaso, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu anotei tudo aqui, é? Ó, a tampa do vaso dele ficou 55 de comprimento, tá? 55 por 47, tá bom? Ó, o tapetinho. Tapetinho também coloquei pedrinha, tá? O pé, o tapete ficou 55 por 47 também, ficou do mesmo tamanho, tá bom, pessoal? E aqui é o pé do vaso. Esse aqui eu fiz com o pé do vaso, tá? Esse rosa aqui. Ó. Mudei o biquinho, né? No caso, não mudei não, no caso, esse aqui é o biquinho do Mari mesmo, né? Aí eu fiz o pé do vaso, né? Com aquela entrada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí é bom a gente ter, né, um pouquinho de, de, ter um pouquinho de cada, né? Pra poder tá, é, tá mostrando pras nossas clientes, não é verdade, pessoal? Aqui, né, coloquei duas florzinhas, coloquei as pedrinhas, tá? Todos eles são pronta entrega, tá bom, pessoal? E eu vou mostrar pra vocês aqui o outro jogo de banheiro. Ah, deixa eu falar do tamanho do pé do vaso. O pé do vaso, ele ficou medindo 51, né, de comprimento, por 47. É, ficou todos, né, esses, as três peças daqui, dele, ficou medindo, é, ficou medindo o mesmo tamanho, né, de largura. De largura ficaram todos 47, tá bom? É, vou mostrar aqui pra vocês agora esse joguinho aqui, que é o joguinho do, a balancinha tá ali, pessoal, porque eu vou pesar pra vocês, tá? Vou falar só desse, esse outro joguinho aqui. Olha que modelo lindo, como é que ficou. É, ah, uma diferença também que eu fiz. Aqui, foi uma florzinha rasteira, tá? Todo esse joguinho aqui foi feito com a florzinha rasteira. E esse joguinho aqui, ele foi feito com a catavento, tá bom? Fiz esse biquinho aqui, Sofia, tá? Ó, biquinho bonitinho. Depois a gente puxa os picô, né, fica bem ajeitadinho, tá? Dá um acabamento muito legal na peça. E dá também comprimento, tá bom, pessoal? Dá comprimento no tapete, né? Ó, esse aqui, ele foi feito no fio 8, tá? E o outro foi todo feito no fio 6. Ele vai tá mais leve, depois que eu pesar. Esse aqui, ele foi feito no fio 8. Ó, o rosa é B. Rosa é B, é fio 8. Esse rosa médio aqui, só ele que é fio 6. Esse pink aqui é fio 8 também, tá? O tapete, ele ficou medindo... Deixa eu pegar aqui minha colinha. Deixa eu pegar minha colinha aqui pra vocês... Pra poder tá falando aqui, ó. O tapete, ele ficou... É, 57 de comprimento, né? 57 de comprimento por 49 de largura, tá? 49 de largura. É... Deixa eu mostrar aqui o outro pra vocês. E esse joguinho aqui, pessoal, eu não fiz... É do vaso, não, tá? Eu fiz tapetinho normal. Ó, esse outro aqui também. O tapetinho, né? Ele tá do mesmo tamanho, pessoal. O 57 por 49. Ó. Coloquei, né? Fiz a florzinha em catavento. E aqui, a tampinha do vaso. Ó. Tampinha do vaso, né? O espicôzinho aqui. Deixa eu virar pra vocês verem que a... Ficou pesadinha, pessoal. Essa tampinha aqui ficou pesadinha. Porque foi da... É... Coloquei fio 8, né? Aí dá um peso a mais na peça, né? Aqui a redinha, né? Pessoal, eu vou pausar aqui rapidinho. Pra poder dobrar os tapetes. E eu vou vir pesando pra vocês verem o quanto que tá pesando cada jogo desses aqui, tá bom? Um momentinho. Pessoal, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês. A tampa desse vaso, desse jogo aqui, eu vou falar a medida dessa tampa pra vocês. A tampa, ela ficou 57 por 49. Então, as três peças que eu fiz dele, deu o mesmo tamanho. Tanto no comprimento, quanto na largura, tá? Deu 57 por 49. Tá bom? Primeira vez que eu faço um jogo que bate certinho os tamanhos. Legal, né? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Quanto ficou pesando. Liguei aqui a minha balança. Esse aqui. Esse aqui ele vai ficar mais leve, né? Porque foi feito todo no fio 6, tá? 625 gramas. Bem econômico, né, pessoal? 625 gramas. Bem econômico. Foi feito no fio... Acho que a gente fala a marca dele. Esse aqui, esse cru aqui, ele foi o cru da Supremo. E esse joca, esse rosa médio, foi feito no joca, tá? Barbante joca. É fio 6, tá? 625 gramas. E agora eu vou pesar o outro. Esse aqui, né? Ele ficou mais pesado que tá no... Tem dois fios 8 aqui. E um fio 6. Aí, pessoal. 800 gramas. Batata. Como diz ela, o batata certinho. 800 gramas. Olha que legal. Foi feito no fio 8, tá? O fio 8 dele, no caso, é o rosa bebê e o pink. Porque o médio é fio 6, tá bom? Deixa eu falar a marca que eu fiz dele. Esse rosa médio, rosa bebê, foi da bebê, tá? O rosa médio. O rosa médio foi do joca. E esse pink foi da ponta firme. Tá, pessoal? Eu uso várias marcas, tá? Eu procuro muito marcas barbante econômico. Me conta, né? Que eu consiga fazer um jogo... Um jogo, né? Que não sai tão caro pra meus clientes. Eu consiga tá ganhando um pouquinho também. Tá bom, pessoal? Ó, agora eu passo o pó 802 gramas. Foi porque eu mexi aqui nele. Ó. Tá dando uma alteraçãozinha aí. Tá bom? Espero que gostem, pessoal, desse meu trabalho. Foi uma produção de semana passada que eu fiz, tá bom? E aí eu vi... Hoje eu tô gravando aqui o vídeo, né? Pra poder tá postando pra vocês. Espero que gostem. Me fala aí qual foi o que mais vocês gostaram. Foi o rosa com cru ou foi o rosa em degradê? Tá bom? É o mesmo modelinho, né? Só que a gente... Aí, no caso, eu mudei as flores e eu mudei também o bico, né? Gratidão. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal que não for inscrito. Um beijão. Tchau, tchau.